Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Na noite da última quinta-feira, 12, com gols de Marcos Leonardo, Madson e Rodrigo Fernandes, o Santos venceu o Coritiba por 3 a 0, em duelo válido pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o placar agregado ficou em 3 a 1 para o Alvinegro Praiano, que garantiu sua vaga nas oitavas de final do torneio. Em seu blog publicado no portal da ESPN, o jornalista Fábio Sormani analisou o resultado conquistado pelo Alvinegro Praiano contra a equipe paranaense. Ele ainda aproveitou para criticar a atuação do atacante Ricardo Goulart. O experiente jogador chegou ao clube com status de grande contratação, mas ainda não se consolidou. O Santos voltou a passear na Vila Belmiro. Depois de ter goleado o Cuiabá por 4 a 1 no último domingo, 8, desta vez a vítima foi o Coritiba, 3 a 0. A vitória significou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o que garantiu preciosos 3 milhões de reais como prêmio. No jogo de ida, os curitibanos venceram por 1 a 0, escreveu Sormani em sua coluna no blog da ESPN. O comentarista ainda aproveitou para detonar a atuação de Ricardo Goulart. Veio o segundo tempo e o torcedor ficou apreensivo, pois nenhuma modificação foi feita. Esperava-se que Ricardo Goulart desse lugar para alguém, uma vez que, novamente, a grande contratação do Santos para esta temporada voltou a jogar um futebol pequeno. O jornalista concluiu seu texto destacando a campanha do Peixe nas competições que está disputando no momento. O time é hoje o segundo colocado no Brasileiro, melhor ataque e melhor defesa, está nas oitavas de final da Copa do Brasil, já acumulou 7,67 milhões de reais em premiações, e só depende de si para seguir em frente na Copa Sudamericana, fará os dois últimos jogos em casa. Atenção! Você sofre de queda capilar, calvície ou quer crescer sua barba? Trinoxidil é a solução dos seus problemas. O único tônico capilar fabricado com nanotecnologia é composto por uma fórmula completa que irá potencializar seus resultados, chegando a ser três vezes mais potente do que o minoxidil. Pode ser usado tanto para homens quanto para mulheres. Para mais informações clique no link da descrição ou no comentário fixado.